Em dois processos, 4.500, 5.367, 2.011, 7.6. A aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 4.7.1 de 2011 no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Cooperativa de Detrificação Rural de Resende Limitada. Diretor, relator doutor André Petoni. O primeiro termo aditivo ao contrato de permissão de distribuição de número 10-2008 firmado entre as séries e o poder concedente por intermédio da ANEL prevê o processamento da primeira revisão tarifária da Cooperativa agora permissionária para 22 de março de 2012. O último reajuste tarifário anual das séries foi fixado mediante a resolução 1.119 de 2011 com vigência no período entre 22 de março de 2011 e 21 de março de 2012. Mediante a resolução normativa 4.7.1 foram estabelecidos os procedimentos a serem adotados em caráter provisório de prorrogação das tarifas vigentes em função da falta de tempo hábil para aplicação das metodologias do primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias de distribuição de energia elétrica, que é o caso, não vamos ter tempo hábil para aplicar a metodologia. Logo, em consonância com a resolução 4.7.1, a SRE emitiu a nota técnica 57, propondo a prorrogação da vigência das tarifas de fornecimento das séries, aquelas estabelecidas na resolução 1.119 de 2011 até o processamento definitivo da revisão tarifária periódica da permissionária, e a fixação dos valores das tarifas de serviços cobráveis, que são elas a taxa de fiscalização e a cota anual da CCC no período entre abril de 2012 e março de 2013. É o relatório. Procuradoria. Não há questão jurídica controvérsia nos autos, e por essa razão não houve pedido de parecer. Então, o artigo 3º da resolução 4.7.1, ele dispõe que o anexo 1 de concessionárias e permissionárias, cujo resultado definitivo da revisão tarifária não puder ser homologado até a data prevista do respectivo contrato, por ausência de aprovação das metodologias aplicáveis em tempo hábil. Logo, permite a prorrogação. Assim, considerando a falta de tempo hábil para a aplicação dessas metodologias referente ao terceiro ciclo, no caso das séries, cuja revisão tarifária está contratualmente prevista para 22 de março de 2012, a regra provisória da 4.7.1 pode ser praticada com a consequente publicação de ato específico que prorrogue suas tarifas. Então, conforme pontuado na nota técnica 57 de 2012, é necessário a publicação de alguns elementos acessórios ao processo tarifário, usualmente definido nas resoluções homologatórias de reajuste e revisões. São eles a taxa de fiscalização, a cota anual da conta de consumo de combustíveis, a CCC, os serviços cobraves que se resumem lá ao quadro S. Seriam esses três eventos que nós iríamos estabelecer a nova tarifa agora. Logo, a partir de tais argumentos, e considerando que consta do processo 48.500.00.53.67.2011, dígito 76, eu voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta anexa, a fim de prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1119-2011, até o processamento indefinitivo da revisão tarifária da cooperativa SERES, definir os novos valores e serviços cobraves, com vigência de 22 de março de 2012 a 21 de março de 2013. Os serviços cobraves são aqueles três relacionados no voto, que seria o quadro S, e estabelecer os valores da taxa de fiscalização de energia elétrica e da cota de consumo de combustíveis da CCC. É o encaminhamento. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu omitir resolução para prorrogar a vigência das tarifas constantes do anexo 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1119-15 de março de 2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da cooperativa de execução rural de Resende, a CERES, definir os valores dos serviços cobráveis e estabelecer os valores da taxa de fiscalização de serviços de eletricidade da cota de consumo de combustíveis fósseis.